O que você pensa, como você avalia para resolver o problema da população, que eu acho que é um dos piores na questão da segurança, que é o pancadão. Como resolver o pancadão e deixar as pessoas com tranquilidade, Betinho? Fernando, primeiramente a gente vê dentro desses ambientes, no qual não frequento e repudio também, porque isso atrapalha a vida dos moradores, atrapalha a vida daquelas pessoas que precisam trabalhar no outro dia e interfere diretamente na segurança na cidade. A gente vê que há um número de jovens muito grande frequentando esses espaços. E há muito tempo a gente não ouve se falar de juventude dentro da própria prefeitura. Será que já não passou da hora da prefeitura ter uma diretoria da juventude? Ou quem sabe uma secretaria da juventude? Para que possa promover eventos de uma forma ordeira, organizada, dentro dos espaços públicos no qual a prefeitura já oferece? Eu repudio completamente a questão dos pancadões. Isso atrasa a vida das pessoas. Isso atrapalha a vida da segurança pública. E isso atrapalha a vida, muitas vezes, até da própria saúde pública, que muitas vezes tem que atender jovens embriagados que estão lá, muitas vezes, num consumo de droga, num consumo de álcool, e deixa de atender outras ocorrências. Então, nesse momento, a alternativa é a segurança fazer um trabalho que não depende somente da segurança. Não poderia ter deixado chegar a esse ponto. Só que já chegou nesse ponto, a segurança vem fazendo o trabalho dela, eu venho acompanhando, principalmente no Jardim Ernesto Kill, onde se fez uma intensificação, começaram a migrar para outros pontos, só que não adianta eu ter dor de cabeça e ficar tomando de pirona. Não adianta eu ficar dando remédio para uma doença se a gente não for em busca da cura. Qual seria a cura para isso? Nós abrirmos mais espaços públicos para a nossa juventude, para que eles possam utilizar esse espaço? Não é nada diferente do próprio rolezinho, no qual também houve uma perturbação durante o período desses dias, e será que existe a possibilidade de a prefeitura chamar para conversar esses organizadores, se de fato existem os organizadores, para conversar e ver algum espaço no qual eles podem praticar esse movimento de uma forma ordeira e organizada? E quando eu falo tanto de rolezinho, quando eu falo de pancadão, envolve a juventude. O que o município hoje está oferecendo para a juventude? Isso não significa, na prefeitura não está oferecendo nada, eles fazerem um movimento de uma forma bagunçada, no qual isso está sendo feito. Mas acho que já passou da hora de a gente começar a ouvir essas pessoas, esses jovens, e tentar montar políticas públicas para isso aí. Educadora!